Olha aí, sábado 2 de julho de 2022, olha o pessoal passando lá na coda. Olha aí, se não tiver as manhas, não passa não, olha o pia verde lá, olha ali porque é um buraco, é um buraco ali, olha. Ele deixando puxar o cavalo pra cá nele, ele não tá puxando o cavalo, olha o João Preto, olha o João Preto fazendo graça. O João Preto é aquele buraco, esse o cavalo se montar e derrubar o carro.